Bom dia a você! Que a bondade e a fidelidade do Deus vivo, do Deus Altíssimo, seja hoje e sempre sobre a sua vida, no nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus venha te alcançar e que as consolações do Espírito Santo venha te envolver nesse momento chamado agora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Eu tenho uma palavra revelada, uma palavra profética para entregar para você. Quero junto contigo estar orando ao Senhor nosso Deus e também estarei entregando para você o salmo do dia de hoje, o salmo para a tua vida, o salmo da tua vida, no nome de Jesus. Amém? Para você que ainda não me conhece, eu sou o Bispo Ederson Vieira, você está comigo no canal Chuviscando a Doutrina. Eu quero agradecer a você, a todos os irmãos e irmãs que me acompanham aqui no canal e para mim uma felicidade muito grande ter vocês comigo todos os dias aqui nesse canal. Amém? E para você que ainda não é inscrito, eu quero pedir para você estar se inscrevendo no canal. Aqui abaixo tem um botão em letras vermelhas escrito INSCREVER-SE. Eu peço que você venha clicar nesse botão e venha se inscrever no canal. Vai aparecer um sininho, eu peço que você venha clicar nesse sininho. Depois, três opções de sininho. Você vai na primeira de cima e clica em todas. Amém? Tenha esse cuidado de clicar em todas as notificações. Porque fazendo assim, todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, as notificações chegarão aí para você em primeira mão. E com isso, você vai poder nos acompanhar todos os dias aqui no canal Chuviscando a Doutrina. Quero também pedir a todos os irmãos e irmãs, a todos os amigos e amigas, outro apoio muito especial. Compartilhe a oração desse dia de hoje com seus amigos. Mande para os seus familiares. Evangelize. Semeia a boa semente. Mande para frente. Eu tenho certeza que alguém vai sentir de Deus tocar, vai clicar, vai abrir e vai ouvir uma boa palavra para ser abençoado por Deus no nome de Jesus. Amém? Seja um mensageiro de Cristo na Terra compartilhando. Amém? No nome de Jesus. Fazendo isso, você vai ter uma grande participação no trabalho em favor do Reino de Deus. Amém? Deixe também abaixo o seu comentário. Eu sempre estou lendo, colocando corações, intercedendo, apresentando a Deus. E eu sei que o Senhor vai honrar a nossa fé e vidas serão abençoadas. Você será abençoada. Você será abençoado. Porque a oração feita por um justo, aleluia, pode muito em seus efeitos. Amém? Meu amigo, minha amiga, eu peço que vocês, aleluia, venham colocar nos comentários, assim dizendo, meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, te agradeço pelo dom da vida. Eu vou repetir para todos os amigos e amigas escrever. Amém? Escreva-se assim, meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu te agradeço pelo dom da vida. Eu quero ler o seu comentário depois. Amém? No nome de Jesus. Olha, Deus bradou forte ao meu coração e me deu uma palavra, me mostrou uma palavra. Deus me mostrou a palavra chamada aflição. O Senhor me mostra que tem comigo aqui agora, nesse momento, pessoas que estão vivendo um momento de aflição, de angústia. E o seu sofrimento é tão grande que você está sentindo que você não vai conseguir, que você não vai conseguir sobressair. Mas olha, o Espírito de Deus também me disse que você está vivendo um processo na vida. Isso que você enfrenta hoje, escuta, isso que você enfrenta hoje não é parado. Não é parado para a tua morte, mas sim para a glória de Deus. Aleluias! O Espírito Santo manda eu dizer assim para você, fique em paz. Eu estou no controle de tudo, inclusive da sua vida. Minha amiga, meu amigo, olhando para a situação do momento que você passa, que você vive hoje, dá para entender que Deus perdeu o controle da situação. Mas Deus está dizendo aqui, eu não perdi o controle de nada. Eu estou cuidando de tudo. Eu estou trabalhando nessa situação e eu vou mostrar para você e para todos aqueles que estão à sua volta, que eu sou Deus na sua vida. Deus está dizendo que vai mostrar para todos, meu amigo, minha amiga, que Ele é Deus na sua vida, principalmente para aqueles que estão à sua volta, principalmente para aqueles que são incrédulos e não acreditam no poder de Deus. O Senhor está permitindo tudo isso. Aleluia! Porque Ele vai fazer algo tremendo e extraordinário, que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Depois que você alcançar a promessa, depois que você alcançar o seu milagre, você vai entender perfeitamente que Deus sempre esteve cuidando de tudo. Você vai entender perfeitamente que Deus esteve contigo em todos os momentos da sua vida, principalmente nos momentos de angústia e de aflição. Você lembra o que diz o lindo Salmo de número 46? Olha o que essa palavra diz. Deus é um refúgio. Fortaleza, socorro presente na angústia. É no momento da angústia. É no momento da tribulação, da adversidade. Aleluia! Que Deus está mais perto, mais presente de nós. O Senhor está contigo, ovelha querida. O Senhor está contigo, homem de fé, de mulher. O Senhor não te abandonou. A vitória é sua pelo sangue de Jesus. Isso que é mau aos teus olhos hoje. Isso que é mau aos teus olhos hoje. Se tornará um veículo que te levará, aleluia, a viver vida de altar, vida de milagre, vida de honra. Olha o que diz o salmista, aqui em Salmo 119, versos de número 67. Olha o que diz aqui o salmista. O salmista, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O salmista, quando ele faz essa declaração, ele estava querendo dizer, ele estava querendo expressar que ele estava andando errado, distante dos caminhos do Senhor, distante dos caminhos do Senhor, e por conta disso, para Deus não perder a vida do salmista, ele permitiu o quê? A aflição sobre a vida dele. E vindo a aflição, vindo a tribulação, aleluia, ele se lembrou de Deus. Se lembrou que Deus é um Deus que se compadece. Se lembrou que Deus é um Deus clemente, um Deus perdoador, um Deus de infinitas misericórdias. E ele, se lembrando de Deus, ele se voltou para Deus, aprendeu os estatutos de Deus, a palavra de Deus. E por conta disso, a bênção do Senhor alcançou a vida dele. O Senhor livrou a ele no dia da sua angústia. O Senhor livrou a ele no dia da sua aflição. Olha o que ele diz aqui no verso de número 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos, a aflição. Aquilo que era mal aos olhos dele, se tornou em bênção, se tornou em benefício. Porque aquilo que era mal, aleluia, levou a vida desse homem de Deus a buscar a presença do Senhor. A buscar uma comunhão com o Altíssimo, porque esse homem estava distante, estava distanciado de Deus. Amigo, amiga, entenda isso. Deus não quer o nosso mal. Deus não quer ver o nosso sofrimento. Deus não quer ver a gente perdendo guerras e batalhas, sendo oprimido pelo poder das trevas. Mas a gente anda errado, a gente faz tudo errado. A gente não quer ouvir a voz de Deus, quer andar conforme os nossos próprios pensamentos, conforme a nossa própria intenção do coração. Aí a gente se afasta. E se afastando de Deus, a gente perde a direção de Deus. Perde a proteção de Deus. Aí vem as lutas, vem as tribulações, as aflições, as tempestades da vida. Deus permite tudo isso, para que a gente venha se despertar e venha voltar para Ele. Foi o que aconteceu na vida desse homem. Aquilo que era mal aos olhos dele, se tornou em benefício. As minhas aflições, falando de mim, Bispo Ederson Vieira. As minhas aflições, as minhas dores, as minhas angústias de tempos passados. Aquilo que era mal aos meus olhos. Hoje eu entendo que foi uma bênção para a minha vida. Foi algo que Deus usou, foi um veículo que Deus me usou para me levar até Ele. Sendo assim, homem de fé, mulher de fé. Essa frase Deus me deu há muito tempo. Aflição, um veículo que nos leva a Deus. Amém? Então, agradeça a Deus por esse momento de aflição. Agradeça a Deus por esse momento de luta. Porque é exatamente nesse momento que você está mais perto de Deus. E Deus mais perto de você. Feliz é o homem, feliz é a mulher. Felizes são todos aqueles, aleluias, que se voltam para Deus no dia da angústia. Que se voltam para Deus no dia da aflição. Felizes são todos esses, porque para eles, alívio, arrefrigério, consolação, livramento, socorro bem presente. Deus está dizendo que as aflições, escuta, Oh, Derikamandaravai, as aflições deste tempo presente, não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não é para se comparar, isso que é mau aos teus olhos hoje, está se tornando em benefício para a sua vida. É um veículo que Deus está usando para levar você até o porto desejado. O Espírito de Deus está dizendo aqui, Você vai chegar até o porto desejado. Sabe aquilo que está aqui no seu coração? Deus, aleluia, vai fazer. Deus vai realizar. Você está vivendo um momento de processo. E esse momento de processo não é para a sua morte, mas sim para a glória de Deus sobre a sua vida. Aleluias. Deus tem determinado vitórias para você. Então somente aproveite este momento e se volte para Deus com intensidade, porque Deus, Ele te ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Eu quero dizer para você com essa palavra, que Deus está determinando um tempo de cura para a tua alma, para o teu espírito e para o teu corpo, porque a bênção de Deus, o favor de Deus alcança as nossas vidas, aleluia, na totalidade, envolvendo o nosso corpo, alma e espírito. Se você pode dar uma glória a Deus por essa palavra, enche os comentários de coração, escreva louvado seja o nome do Senhor, escreva Espírito Santo, eu te agradeço por esta palavra, mas glorifique o nome de Deus aqui nos comentários. Isso, use esse dedo santo e glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor na beleza da sua santidade, porque Deus está falando comigo e com você com muita propriedade nesse dia de hoje. Aleluias. Que o Espírito de Deus, escuta isso, que o Espírito de Deus venha falar mais e mais ao teu coração no nome de Jesus. Eu vou estar lendo o Salmo do dia, amém? Eu ainda estava na cama e o Espírito Santo me deu esse direcionamento para ler o Salmo do dia. E eu vou ler esse Salmo para você, amém? Eu peço que você prepare lá o seu copo com água, a gente vai consagrar no final a peça de roupa, a fotografia dos seus entes queridos, prepare lá, tá bom? Nós vamos consagrar a Deus, vamos apresentar e eu sei que Deus vai honrar a minha fé. Deus vai honrar a sua fé no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o Salmo do dia? O Espírito Santo falou comigo, eu ainda estava na cama, Ele falou para mim, lê o Salmo do dia para vocês. Ele me deu esse Salmo e eu quero ler para você, junto com você, peço que você venha meditar bastante nesse Salmo, porque esse Salmo traz para nós um ensinamento profundo. Aleluia! Se a gente atentar para tudo aquilo que está escrito aqui nesse Salmo, nós vamos enviar prosperidade no casamento, na família, na saúde, na vida financeira, profissional, ministerial, espiritual, a prosperidade que Deus dá vai alcançar todas as áreas das nossas vidas. Amém? Vamos ler aqui o Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecedores, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas os caminhos dos ímpios perecerá. Meu amigo, minha amiga, bem-aventurado, feliz é o varão, a varoa, o casal, a família, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Felizes, a Bíblia declara que essas pessoas são felizes, felizes são aqueles que têm prazer na lei do Senhor, ou seja, na sua palavra, felizes são aqueles que meditam na palavra de Deus, de dia e de noite, porque quem medita na palavra de Deus, de dia e de noite, tem as revelações do Altíssimo, tem o direcionamento do Altíssimo. Aleluias! Então, olha, vamos meditar nas palavras de Deus. Amém? Vamos meditar nas santas palavras do Senhor, porque Deus, aleluias, Deus é fiel. Quem medita na palavra de Deus, tem os conselhos do Altíssimo. Quem medita nessa palavra, tenha a sabedoria de Deus revelada no coração, na mente, no entendimento. Seja um homem entendido, uma mulher entendida, que os nossos pensamentos sejam hoje sempre iluminados pela palavra de Deus, porque essa palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Inclina os teus ouvidos para as razões de Deus e seja abençoado no nome de Jesus. Amém? Se a gente fizer assim, meu povo, vamos ter prosperidade. O mal não vai nos deter, porque a bênção de Deus estará sobre a nossa vida e os anjos do Senhor estarão hoje e sempre em nosso favor, nos livrando de lá e de cá, no nome de Jesus. Se a gente meditar nessa palavra, vai se cumprir nas nossas vidas o que diz Salmo 91, versículo de número 10, assim dizendo, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Se a gente meditar na palavra de Deus, além de ser próspero, seremos sempre protegidos de Deus na terra. pra quem concorda comigo, escreva nos comentários dizendo, eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Amém? Escreva aí nos comentários, no nome de Jesus. Vamos fazer a oração da fé, a oração do dia de hoje. Daqui a pouco eu estarei consagrando o copo com água. Se você ainda não clicou em gostei, clique em gostei. Não se esqueça, eu peço o seu apoio no like. Amém? Clica no joinha aí, não esqueça. Compartilhe as nossas orações, as nossas mensagens de fé. Eu quero contar com você nessa obra de evangelização. Amém? Vamos alcançar casas e famílias. Manda para os seus amigos do WhatsApp. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Dê esperança a outras pessoas. Mande. Eu sei que muita gente vai entender o propósito de tudo aquilo que eles estão vivendo hoje. Manda, porque olha, às vezes a aflição Deus permite na nossa vida. E faz dela um veículo para nos aproximar dele. Porque Deus sabe que se a gente estiver distante dele, o Senhor vai perder a nossa alma para o diabo. E Deus não quer perder a nossa alma para o diabo. Deus quer salvar a nossa alma. Deus quer ganhar a nossa alma. E vidas precisam ser salvas. Amém? Então faça isso. Manda. Amém? Vamos alcançar o máximo de pessoas que a gente puder. Amém? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Meu Pai, nós te louvamos, meu Deus. Te agradecemos pelo dia de hoje. Pela oportunidade de viver. Pela oportunidade de estar na Tua presença, nos Teus caminhos. Te agradecemos, ó Deus Altíssimo. Te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bom, porque as Suas misericórdias, aleluias, duram para sempre. Pai querido, Pai amado, Deus de toda a eternidade, Deus que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem de todos aqueles que em Ti esperam. Espírito Santo, Te amamos. Meu Deus, Te glorificamos e Te agradecemos, meu Pai, pelo dia de hoje. Te agradecemos por nossas vidas, pelo ar que respiramos, pela vida dos nossos familiares, povo e parentela. Te louvamos pela nossa casa, pelo nosso alimento, pela água, pela energia que temos, por todos os nossos bens materiais. Te agradecemos pela saúde do nosso corpo. Te louvamos, meu Deus. Aleluia, aleluia. Por todos os benefícios que o Senhor tem feito e realizado para conosco. meu Pai, meu Deus, aleluia. deitamos e levantamos, Senhor. Porque, meu Pai, o Senhor tem cuidado de nós. Porque a fidelidade da Sua Palavra tem se manifestado sobre a nossa vida, o Seu Poder, o Seu Poder, o Seu Poder, a Sua Proteção, a Sua Misericórdia. Oh, Deus Altíssimo, que por nós tudo executa, que trabalha para o nosso bem. Oh, meu Deus, te agradecemos pelo dia de hoje. Oh, meu Pai, deitamos e levantamos, porque o Senhor tem nos sustentado com a destra da Sua Justiça. Consagramos e oferecemos a Ti as nossas vidas, casa e família. Consagramos e oferecemos a Ti, meu Deus, o dia de hoje. Oh, aleluia. Para que esse dia seja um dia abençoado. Para que esse dia seja um dia de paz, um dia de vitória, um dia de prosperidade. Confirma as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Confirma o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Confirma as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Faça isso, meu Deus. Faça isso, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo, oh Nazareno. Deus único, Deus eterno, guardião da minha vida, da minha alma. Deus todo poderoso, majestoso e fiel. Abençoa esse trabalhador. Abençoa esse pai de família, essa mãe de família. Abençoa esse chefe de família, essa chefe de família. Seja a Tua bênção sobre esse casal. Seja a Tua bênção sobre esse lar, sobre essa casa. Seja a Tua bênção sobre a vida do empresário, do comerciante, do agricultor, do pecuarista, do homem do campo. Seja a Tua bênção sobre as autoridades civis e militares. Oh Deus, percorra o Teu Espírito, a terra abençoando. Percorra o Teu Espírito, a terra curando, libertando, sarando. Lançando por terra as angústias, as aflições, meu Pai. Porque o Senhor é um socorro presente. O Senhor é presente na vida daqueles que estão aflitos. O Senhor é presente na vida daqueles que se voltam para Ti. Espírito e verdade. Isso, meu Deus. Seja presente aqui. Seja presente lá. Seja presente aonde chegar nossas orações. A voz das nossas palavras. Seja presente, meu Deus. E se compadeça, Senhor. Se compadeça, se compadeça. Usando neve andar a vasta, mandar a vai. De misericórdia, de compaixão e piedade, meu Pai. E isso lança por terra a depressão, a angústia. Lança por terra esse espírito de tristeza. Que esse mal venha a fugir agora. Que as enfermidades venham a fugir agora. Que os espíritos malignos, opressores, venham a fugir agora. Venham partir e retirados agora. Porque na avaçu e declou uma neve. Aonde chega a sua palavra, vai embora todos os poderes das trevas. Faça isso, meu Deus. Que os poderes das trevas sejam repreendidos agora pelo poder da luz. Pelo poder da sua palavra. Pelo poder do nome do sangue de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Que o anjo do Senhor. Que o anjo guardião, meu Deus. Venha se levantar em nosso favor agora. Venha dissipar todos os males. E venha nos dar vitória. Em nome do Senhor Jesus. Seja com as crianças. Que todo espírito perturbador. Que todo enxumirim. Que todo mal. Venha ser repreendido agora. E venha sair da vida das crianças. Que todo espírito de anarquia, de perturbação. Que age na vida das crianças. Que seja repreendido agora. Que todo espírito de rebeldia e de rebelião. Na vida das crianças, dos jovens e adolescentes. Sejam repreendidos agora. Que todo espírito de rebeldia. Que se iranda a igreja. Que se iranda a terra. Venha cair por terra agora. E o nome do Senhor Jesus. Venha ser repreendido todo espírito maligno. Sob o poder do seu Espírito Santo. Que todo mal. Seja repreendido agora em nome de Jesus. Rabençoe o seu povo. Rabençoe as suas ovelhas. Que me assistem, me ouvem agora. Me abençoar, meu Deus. Nos quatro campos da La Tierra. Aonde neve andou. Que manda a suí. Chega esta oração. Que a bênção do Senhor. Venha chegar junto. Curando, libertando, sarando. Restaurando casamentos e famílias. Vida sentimental, amorosa e financeira. Isso, meu Deus. Chegando esta oração. Que amarras sejam cortadas. Que maldições sejam quebradas. E dissipadas. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. No nome de Jesus. Nosso Exuahamashia. Meu Deus. Muito obrigado. Por nos ouvir. Muito obrigado. Por nos escutar. Meu Pai. Te agradecemos porque o Senhor é Deus. Te agradecemos porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Meu Deus. Eu vou estar consagrando a água. E eu sei que o Senhor vai agir maravilhosamente. Confirma, meu Pai. Esta oração do dia de hoje. Esta oração da fé com milagres. Com libertações completas. E isso liberta da insônia. Da síndrome do pânico. Das perturbações noturnas. Liberta e livra das mortandades que assolam o meio-dia. Ó Senhor, opera maravilhas. Realiza o extraordinário. Senhor, opera maravilhas na vida do Seu povo. Dos Seus escolhidos. Que clamam a Ti de dia e de noite. Faça isso, meu Pai. Faça isso, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, Nazareno. Pai querido, Pai amado. Deus das luzes. Deus de toda a eternidade. Que trabalha para o nosso bem. Que trabalha para o bem daqueles que em Ti espera. Nas Tuas mãos a força e poder. Favor e misericórdia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Nazareno. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Jesus abençoe e favoreça. Eu consagro e ofereço a Ti o dia de hoje. Em nome de Cristo Jesus. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Jesus e graças a Deus. Meus irmãos, vamos consagrar da água. Amém. Meu Deus, eu consagro o copo com água. Consagro a peça de roupa para curas e libertações completa. Consagra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja a Tua bênção sobre todos. Tome em Tuas mãos a pessoa da fotografia. Age na vida de todos. Opera na vida de todos. Realiza o milagre na vida de todos. O extraordinário na vida de todos. O favor na vida de todos. Faça isso. Opera. Opera, realiza. Realiza, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo, meu Deus. Senhor, esta é a oração do dia de hoje. A oração da fé que fazemos, meu Deus. Certo de vitória. Certo de milagre, meu Rei. Vindo do Senhor. Tome em Tuas mãos a demanda. A causa que está na justiça. Eu apresento a Ti, meu Pau. Pedido de oração de todos. E Te peço. Favoreça a todos, desde o alto céus. Em o nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Aleluias. Vamos juntos pela fé. Beber da água consagrada. Graças a Deus. Meus irmãos, olha que Deus vem abençoar o Seu dia, a Sua casa, a Sua família. E que o melhor de Deus venha acontecer na Sua vida. Em o nome de Jesus. Paz e graça a você. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé. Bom dia a você. Que a bondade e a fidelidade do Deus vivo, do Deus Altíssimo, seja hoje e sempre sobre a sua vida. No nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus venha te alcançar. E que as consolações do Espírito Santo venha te envolver nesse momento chamado agora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Eu tenho uma palavra revelada, uma palavra profética para entregar para você. Quero junto contigo estar orando ao Senhor nosso Deus. E também estarei entregando para você o salmo do dia de hoje. O salmo para a tua vida. O salmo da tua vida no nome de Jesus. Amém? Para você que ainda não me conhece, eu sou o Bispo Ederson Vieira. Você está comigo no canal Chuviscando a Doutrina. Eu quero agradecer a você, a todos os irmãos e irmãs que me acompanham aqui no canal. E para mim, uma felicidade muito grande ter vocês comigo todos os dias aqui nesse canal. Amém? E para você que ainda não é inscrito, eu quero pedir para você estar se inscrevendo no canal. Aqui abaixo tem um botão em letras vermelhas escrito inscrever-se. Eu peço que você venha clicar nesse botão e venha se inscrever no canal. Vai aparecer um sininho. Eu peço que você venha clicar nesse sininho. Depois, três opções de sininho. Você vai na primeira de cima e clica em todas. Amém? Tenha esse cuidado de clicar em todas as notificações. Porque fazendo assim, todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, as notificações chegarão aí para você em primeira mão. E com isso, você vai poder nos acompanhar todos os dias aqui no canal Chuviscando a Doutrina. Quero também pedir a todos os irmãos e irmãs, a todos os amigos e amigas, outro apoio muito especial. Compartilhe a oração desse dia de hoje com seus amigos, mande para os seus familiares, evangelize, semeia a boa semente. Mande para frente. Eu tenho certeza que alguém vai sentir de Deus tocar, vai clicar, vai abrir e vai ouvir uma boa palavra para ser abençoado por Deus no nome de Jesus. Amém? Seja um mensageiro de Cristo na terra, compartilhando. Amém? No nome de Jesus. Fazendo isso, você vai ter uma grande participação no trabalho em favor do reino de Deus. Amém? Deixe também abaixo o seu comentário. Eu sempre estou lendo, colocando corações, intercedendo, apresentando a Deus. Deus, eu sei que o Senhor vai honrar a nossa fé e vidas serão abençoadas. Você será abençoada. Você será abençoado. Porque a oração feita por um justo, aleluia, pode muito em seus efeitos. Amém? Meu amigo, minha amiga, eu peço que vocês, aleluia, venham colocar nos comentários assim dizendo. Meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Te agradeço pelo dom da vida. Eu vou repetir para todos os amigos e amigas escrever. Amém? Escreva assim, meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu te agradeço pelo dom da vida. Eu quero ler o seu comentário depois. Amém? No nome de Jesus. Olha, Deus bradou forte ao meu coração e me deu uma palavra, me mostrou uma palavra. Deus me mostrou a palavra chamada aflição. O Senhor me mostra que tem comigo aqui agora, nesse momento, pessoas que estão vivendo um momento de aflição, de angústia. E o seu sofrimento é tão grande que você está sentindo que você não vai conseguir. Que você não vai conseguir sobressair. Mas olha, o Espírito de Deus também me disse que você está vivendo um processo na vida. Isso que você enfrenta hoje, escuta. Isso que você enfrenta hoje não é para a tua morte, mas sim para a glória de Deus. Deus, aleluias. O Espírito Santo manda eu dizer assim para você, fique em paz. Eu estou no controle de tudo, inclusive da sua vida. Minha amiga, meu amigo, olhando para a situação do momento que você passa, que você vive hoje. Dá para entender que Deus perdeu o controle da situação. Mas Deus está dizendo aqui, eu não perdi o controle de nada. Eu estou cuidando de tudo. Eu estou trabalhando nessa situação e eu vou mostrar para você e para todos aqueles que estão à sua volta, que eu sou Deus na sua vida. Deus está dizendo que vai mostrar para todos, meu amigo, minha amiga, que Ele é Deus na sua vida. Principalmente para aqueles que estão à sua volta. Principalmente para aqueles que são incrédulos e não acreditam no poder de Deus. O Senhor está permitindo tudo isso. Aleluia, porque Ele vai fazer algo tremendo e extraordinário, que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Depois que você alcançar a promessa. Depois que você alcançar o seu milagre. Você vai entender perfeitamente que Deus sempre esteve cuidando de tudo. Você vai entender perfeitamente que Deus esteve contigo em todos os momentos da sua vida. Principalmente nos momentos de angústia e de aflição. Você lembra o que diz o lindo Salmo de número 46? Olha o que essa palavra diz. Deus é um refúgio. Fortaleza, socorro, presente na angústia. É no momento da angústia. É no momento da tribulação, da adversidade. Aleluia, que Deus está mais perto, mais presente de nós. O Senhor está contigo, ovelha querida. O Senhor está contigo, homem de fé, de mulher. O Senhor não te abandonou. A vitória é sua pelo sangue de Jesus. Isso que é mal aos teus olhos hoje. Isso que é mal aos teus olhos hoje. Se tornará um veículo que te levará. Aleluia, a viver vida de altar, vida de milagre, vida de honra. Olha o que diz o salmista, aqui em Salmo 119. Versos de número 67. Olha o que diz aqui o salmista. O salmista, antes de ser aflingido, andava errado. Mas, agora guardo a tua palavra. O salmista, quando ele faz essa declaração, ele estava querendo dizer, ele estava querendo expressar que ele estava andando errado, distante dos caminhos do Senhor. E, por conta disso, para Deus não perder a vida do salmista, ele permitiu o que? A aflição sobre a vida dele. E, vindo a aflição, vindo a tribulação, aleluia, ele se lembrou de Deus. Se lembrou que Deus é um Deus que se compadece, se lembrou que Deus é um Deus clemente, um Deus perdoador, um Deus de infinitas misericórdias. E, ele se lembrando de Deus, ele se voltou para Deus. Aprendeu os estatutos de Deus, a palavra de Deus. E, por conta disso, a bênção do Senhor alcançou a vida dele. O Senhor livrou a ele no dia da sua angústia. O Senhor livrou a ele no dia da sua aflição. Olha o que ele diz aqui no verso de número 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. A aflição, aquilo que era mal aos olhos dele, se tornou em bênção, se tornou em benefício. Porque, aquilo que era mal, aleluias, levou a vida desse homem de Deus a buscar a presença do Senhor. A buscar uma comunhão com o Altíssimo, porque esse homem estava distante, estava distanciado de Deus. Amigo, amiga, entenda isso. Deus não quer o nosso mal. Deus não quer ver o nosso sofrimento. Deus não quer ver a gente perdendo guerras e batalhas, sendo oprimido pelo poder das trevas. Mas, a gente anda errado, a gente faz tudo errado. A gente não quer ouvir a voz de Deus. Quer andar conforme os nossos próprios pensamentos. Conforme a nossa própria intenção do coração. Aí a gente se afasta. E se afastando de Deus, a gente perde a direção de Deus. Perde a proteção de Deus. Aí vem as lutas, vem as tribulações, as aflições, as tempestades da vida. Deus permite tudo isso, para que a gente venha se despertar e venha voltar para Ele. Foi o que aconteceu na vida desse homem. Aquilo que era mal aos olhos dele, se tornou em benefício. As minhas aflições, falando de mim, Bispo Ederson Vieira. As minhas aflições, as minhas dores. As minhas angústias de tempos passados. Aquilo que era mal aos meus olhos. Hoje eu entendo que foi uma bênção para a minha vida. Foi algo que Deus usou. Foi um veículo que Deus me usou para me levar até Ele. Sendo assim, homem de fé. Mulher de fé. Essa frase Deus me deu há muito tempo. Aflição. Um veículo que nos leva a Deus. Amém? Então, agradeça a Deus por esse momento de aflição. Agradeça a Deus por esse momento de luta. Porque é exatamente nesse momento que você está mais perto de Deus. E Deus mais perto de você. Feliz é o homem. Feliz é a mulher. Felizes são todos aqueles, aleluias, que se voltam para Deus no dia da angústia. Que se voltam para Deus no dia da aflição. Felizes são todos esses, porque para eles, alívio, arrefrigério, consolação, livramento, socorro bem presente. Deus está dizendo que as aflições, escuta. Oh, Derikamandaravai, as aflições deste tempo presente, não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não é para se comparar, isso que é mau aos teus olhos hoje, está se tornando em benefício para a sua vida. É um veículo que Deus está usando para levar você até o porto desejado. O Espírito de Deus está dizendo aqui, você vai chegar até o porto desejado. Sabe aquilo que está aqui no seu coração? Deus, aleluia, vai fazer. Deus vai realizar. Ah, você está vivendo um momento de processo. E esse momento de processo não é para a sua morte, mas sim para a glória de Deus sobre a sua vida. Aleluias. Oh, Derikamandaravai, Sébia. Deus tem determinado vitórias para você. Então somente aproveite este momento e se volte para Deus com intensidade. Porque Deus, Ele te ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Eu quero dizer para você, com essa palavra, que Deus está determinando um tempo de cura para a tua alma, para o teu espírito e para o teu corpo. Porque a bênção de Deus, o favor de Deus alcança as nossas vidas, aleluia, na totalidade, envolvendo o nosso corpo, alma e espírito. Se você pode dar uma glória a Deus por essa palavra, enche os comentários de coração. Escreva, louvado seja o nome do Senhor. Escreva, Espírito Santo, eu te agradeço por esta palavra, mas glorifica o nome de Deus aqui nos comentários. Isso, use esse dedo santo e glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor na beleza da sua santidade. Porque Deus está falando comigo e com você com muita propriedade nesse dia de hoje. Aleluia, que o Espírito de Deus, escuta isso, que o Espírito de Deus venha falar mais e mais ao teu coração no nome de Jesus. Eu vou estar lendo o Salmo do dia, amém? Eu ainda estava na cama e o Espírito Santo me deu esse direcionamento para ler o Salmo do dia. E eu vou ler esse Salmo para você, amém? Eu peço que você prepare lá o seu copo com água. A gente vai consagrar no final a peça de roupa, a fotografia dos seus entes queridos. Prepare lá, tá bom? Nós vamos consagrar a Deus, vamos apresentar e eu sei que Deus vai honrar a minha fé. Deus vai honrar a sua fé no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos ler o Salmo do dia? O Espírito Santo falou comigo, eu ainda estava na cama, ele falou para mim, lê o Salmo do dia para vocês. Ele me deu esse Salmo e eu quero ler para você, junto com você. Peço que você venha meditar bastante nesse Salmo, porque esse Salmo traz para nós um ensinamento profundo. Aleluia! Se a gente atentar para tudo aquilo que está escrito aqui nesse Salmo, nós vamos enviar prosperidade no casamento, na família, na saúde, na vida financeira, profissional, ministerial, espiritual. A prosperidade que Deus dá vai alcançar todas as áreas das nossas vidas. Amém? Vamos ler aqui o Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas os caminhos dos ímpios perecerá. Meu amigo, minha amiga, bem-aventurado. Feliz é o varão, a varoa, o casal, a família, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. A Bíblia declara que essas pessoas são felizes. Felizes são aqueles que têm prazer na lei do Senhor, ou seja, na sua palavra. Felizes são aqueles que meditam na palavra de Deus de dia e de noite, porque quem medita na palavra de Deus de dia e de noite tem as revelações do Altíssimo, tem o direcionamento do Altíssimo. Aleluias! Então, olha, vamos meditar nas palavras de Deus. Amém? Vamos meditar nas santas palavras do Senhor. Porque Deus, aleluias, Deus é fiel. Quem medita na palavra de Deus tem os conselhos do Altíssimo. Quem medita nessa palavra tem a sabedoria de Deus revelada no coração, na mente, no entendimento. Seja um homem entendido, uma mulher entendida. Que os nossos pensamentos sejam hoje sempre iluminados pela palavra de Deus, porque essa palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Inclina os teus ouvidos para as razões de Deus e seja abençoado no nome de Jesus. Amém? Se a gente fizer assim, meu povo, vamos ter prosperidade. O mal não vai nos deter, porque a bênção de Deus estará sobre a nossa vida e os anjos do Senhor estarão hoje e sempre em nosso favor, nos livrando de lá e de cá no nome de Jesus. Se a gente meditar nessa palavra, vai se cumprir nas nossas vidas o que diz Salmo 91, versículo de número 10, assim dizendo, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Se a gente meditar na palavra de Deus, além de ser próspero, seremos sempre protegidos de Deus na terra. Para quem concorda comigo, escreva nos comentários dizendo, eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Amém? Escreva aí nos comentários, no nome de Jesus. Vamos fazer a oração da fé, a oração do dia de hoje. Daqui a pouco eu estarei consagrando o copo com água. Se você ainda não clicou em gostei, clique em gostei. Não se esqueça, eu peço o seu apoio no like. Amém? Clica no joinha aí, não esqueça. Compartilha as nossas orações, as nossas mensagens de fé. Eu quero contar com você nessa obra de evangelização. Amém? Vamos alcançar casas e famílias. Manda para os seus amigos do WhatsApp. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Dê esperança a outras pessoas. Mande. Eu sei que muita gente vai entender o propósito de tudo aquilo que eles estão vivendo hoje. Manda, porque olha, às vezes a aflição Deus permite na nossa vida. E faz dela um veículo para nos aproximar dEle. Porque Deus sabe que se a gente estiver distante dEle, o Senhor vai perder a nossa alma para o diabo. E Deus não quer perder a nossa alma para o diabo. Deus quer salvar a nossa alma. Deus quer ganhar a nossa alma. E vidas precisam ser salvas. Amém? Então faça isso. Manda. Amém? Vamos alcançar o máximo de pessoas que a gente puder. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Meu Pai, nós te louvamos, meu Deus. Te agradecemos pelo dia de hoje. Pela oportunidade de viver. Pela oportunidade de estar na Tua presença. Nos Teus caminhos. Te agradecemos, ó Deus Altíssimo. Te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bom, porque as Suas misericórdias, aleluias, dura para sempre. Pai querido, Pai querido, Pai amado, Deus de toda a eternidade, Deus que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem de todos aqueles que em Ti espera. Espírito Santo, Te amamos, meu Deus, Te glorificamos e Te agradecemos, meu Pai, pelo dia de hoje. Te agradecemos por nossas vidas, pelo ar que respiramos, pela vida dos nossos familiares, povo e parentela. Te louvamos pela nossa casa, pelo nosso alimento, pela água, pela energia que temos, por todos os nossos bens materiais. Te agradecemos pela saúde do nosso corpo. Te louvamos, meu Deus, aleluia, aleluia, por todos os benefícios que o Senhor tem feito e realizado para conosco. Meu Pai, meu Deus, aleluia, deitamos e levantamos, Senhor, porque, meu Pai, o Senhor tem cuidado de nós. Porque a fidelidade da Sua Palavra tem se manifestado sobre a nossa vida, o Seu poder, a Sua proteção, a Sua misericórdia. Ó Deus Altíssima, ó Deus Altíssimo, que por nós tudo executa, que trabalha para o nosso bem. Ó, Neri, clou, manébia, do que mandas, fui. Ó, rica, lá baia, lá baia. Meu Deus, Te agradecemos pelo dia de hoje. Ó, meu Pai, deitamos e levantamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque o Senhor tem nos sustentado com a destra da Sua justiça. Consagramos e oferecemos a Ti as nossas vidas, casa e família. Consagramos e oferecemos a Ti, meu Deus, o dia de hoje. Ó, aleluia, para que esse dia seja um dia abençoado. Para que esse dia seja um dia de paz, um dia de vitória, um dia de prosperidade. Confirma as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Confirma o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Confirma as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Faça isso, meu Deus. Faça isso, meu Pai. Em o nome, Erika, la masteria, da la baia. Em o nome de Jesus Cristo, ô Nazareno. Deus único, Deus eterno, guardião da minha vida, da minha alma. Deus todo poderoso, majestoso e fiel. Abençoa esse trabalhador. Abençoa esse pai de família, essa mãe de família. Abençoa esse chefe de família, essa chefe de família. Seja a Tua bênção sobre esse casal. Seja a Tua bênção sobre esse lar, sobre essa casa. Seja a Tua bênção sobre a vida do empresário, do comerciante, do agricultor, do pecuarista, do homem do campo. Seja a Tua bênção sobre as autoridades civis e militares. Ó Deus, percorro o Teu Espírito a terra abençoando. Percorro o Teu Espírito a terra curando, libertando, sarando. Lançando por terra as angústias, as aflições, meu Pai. Porque o Senhor não socorro presente. O Senhor é presente na vida daqueles que estão aflitos. O Senhor é presente na vida daqueles que se voltam para Ti em espírito e verdade. Isso, meu Deus, seja presente aqui, seja presente lá. Seja presente aonde chegar as nossas orações, a voz das nossas palavras. Seja presente, meu Deus. E se compadeça, Senhor. Se compadeça, se compadeça. Usando neve andar a vás, até mandar a vai. De misericórdia, de compaixão e piedade, meu Pai. E isso lança por terra a depressão, a angústia. Lança por terra esse espírito de tristeza. Que esse mal venha a fugir agora. Que as enfermidades venham a fugir agora. Que os espíritos malignos, opressores, venham a fugir agora. Venham partir, retirados agora. Porque na avassu e declou uma névia. Aonde chega a Sua Palavra, vai embora todos os poderes das trevas. Faça isso, meu Deus. Que os poderes das trevas sejam repreendidos agora pelo poder da luz. Pelo poder da Sua Palavra. Pelo poder do nome do sangue de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Que o anjo do Senhor. Que o anjo guardião, meu Deus. Venha se levantar em nosso favor agora. Venha dissipar todos os males. E venha-nos dar vitória. Em nome do Senhor Jesus. Seja com as crianças. Que todo espírito perturbador. Que todo enxumirim. Que todo mal. Venha a ser repreendido agora. E venha a sair da vida das crianças. Que todo espírito de anarquia. De perturbação. Que age na vida das crianças. Que seja repreendido agora. Que todo espírito de rebeldia. De rebelião. Na vida das crianças. Dos jovens e adolescentes. Sejam repreendidos agora. Que todo espírito de rebeldia. Que se iranda a igreja. Que se iranda a terra. Venha a cair por terra agora. E o nome do Senhor Jesus. Venha a ser repreendido. Todo espírito maligno. Sob o poder do Seu Espírito Santo. Que todo mal. Seja repreendido agora. Em nome de Jesus. Abençoe o Seu povo. Abençoe as Suas ovelhas. Que me assistem. Me ouvem agora. Me abençoar, meu Deus. Nos quatro campos da La Tierra. Aonde neve andou. Que manda a suí. Chega esta oração. Que a bênção do Senhor. Venha chegar junto. Curando, libertando, sarando. Restaurando casamentos e famílias. Vida sentimental, amorosa e financeira. Isso, meu Deus. Chegando esta oração. Que amarras sejam cortadas. Que maldições sejam quebradas. E dissipadas pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. No nome de Jesus. Nosso Exua Ramachia. Meu Deus. Muito obrigado por nos ouvir. Muito obrigado por nos escutar, meu Pai. Te agradecemos porque o Senhor é Deus. Te agradecemos porque o Senhor é bom. E a Sua misericórdia dura para sempre. Meu Deus. Eu vou estar consagrando a água. E eu sei que o Senhor vai agir maravilhosamente. Confirma, meu Pai. Esta oração do dia de hoje. Esta oração da fé com milagres. Com libertações completas. E isso liberta da insônia. Da síndrome do pânico. Das perturbações noturnas. Liberta e livra das mortandades que assolam o meio dia. Ó Senhor, opera maravilhas. Realiza o extraordinário. Senhor, opera maravilhas na vida do Seu povo. Dos Seus escolhidos. Que clamam a Ti de dia e de noite. Faça isso, meu Pai. Faça isso, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, Nazareno. Pai querido, Pai amado. Deus das luzes. Deus de toda a eternidade. Que trabalha para o nosso bem. Que trabalha para o bem daqueles que em Ti espera. Nas Tuas mãos a força e poder. Favor e misericórdia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Nazareno. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. Abençoe e favoreça. Eu consagro e ofereço a Ti o dia de hoje. Em nome de Cristo Jesus. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Meus irmãos, vamos consagrar da água. Amém? Meu Deus, eu consagro o copo com água. Consagro a peça de roupa para curas e libertações completa. Consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja a Tua bênção sobre todos. Tome em Tuas mãos a pessoa da fotografia. Isso. Age na vida de todos. Opera na vida de todos. Realiza o milagre na vida de todos. O extraordinário na vida de todos. O favor na vida de todos. Faça isso. Opera. Realiza. Realiza, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Senhor, esta é a oração do dia de hoje. A oração da fé que fazemos, meu Deus. Certo de vitória. Certo de milagre, meu Rei. Vindo do Senhor. Tome em Tuas mãos a demanda. A causa que está na justiça. Eu apresento a Ti, meu Pau. Pedido de oração de todos. E Te peço. Favoreça a todos, desde os altos céus. Em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Aleluias. Vamos juntos pela fé. Beber da água consagrada. Graças a Deus. Meus irmãos. Olha que Deus vem abençoar o Seu dia, a Sua casa, a Sua família. E que o melhor de Deus venha acontecer na Sua vida. Em nome de Jesus. Paz e graça a você. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé. Bom dia a você. Que a bondade e a fidelidade do Deus vivo, do Deus Altíssimo, seja hoje e sempre sobre a sua vida. No nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus venha te alcançar. E que as consolações do Espírito Santo venha te envolver nesse momento chamado agora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Eu tenho uma palavra revelada, uma palavra profética para entregar para você. Quero junto contigo estar orando ao Senhor nosso Deus. E também estarei entregando para você o salmo do dia de hoje. O salmo para a tua vida. O salmo da tua vida no nome de Jesus. Amém? Para você que ainda não me conhece, eu sou o Bispo Ederson Vieira. Você está comigo no canal Chuviscando a Doutrina. Eu quero agradecer a você, a todos os irmãos e irmãs que me acompanham aqui no canal. E para mim, uma felicidade muito grande ter vocês comigo todos os dias aqui nesse canal. Amém? E para você que ainda não é inscrito, eu quero pedir para você estar se inscrevendo no canal. Aqui abaixo tem um botão em letras vermelhas, escrito inscrever-se. Eu peço que você venha clicar nesse botão e venha se inscrever no canal. Vai aparecer um sininho. Eu peço que você venha clicar nesse sininho. Depois, três opções de sininho. Você vai na primeira de cima e clica em todas. Amém? Tenha esse cuidado de clicar em todas as notificações. Porque fazendo assim, todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, as notificações chegarão aí para você em primeira mão. E com isso, você vai poder nos acompanhar todos os dias aqui no canal Chuviscando a Doutrina. Quero também pedir a todos os irmãos e irmãs, a todos os amigos e amigas, outro apoio muito especial. Compartilhe a oração desse dia de hoje com seus amigos, mande para os seus familiares, evangelize, semeia a boa semente. Mande para frente. Eu tenho certeza que alguém vai sentir de Deus tocar, vai clicar, vai abrir e vai ouvir uma boa palavra para ser abençoado por Deus no nome de Jesus. Amém? Amém? Seja um mensageiro de Cristo na terra, compartilhando. Amém? No nome de Jesus. Fazendo isso, você vai ter uma grande participação no trabalho em favor do reino de Deus. Amém? Deixe também abaixo o seu comentário. Eu sempre estou lendo, colocando corações, intercedendo, apresentando a Deus. Deus, eu sei que o Senhor vai honrar a nossa fé e vidas serão abençoadas. Você será abençoado. Você será abençoado. Porque a oração feita por um justo, aleluia, pode muito em seus efeitos. Amém? Meu amigo, minha amiga, eu peço que vocês, aleluia, venham colocar nos comentários, assim dizendo. Meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Te agradeço pelo dom da vida. Eu vou repetir para todos os amigos e amigas escrever. Amém? Escreva-se, meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu te agradeço pelo dom da vida. Eu quero ler o seu comentário depois. Amém? No nome de Jesus. Olha, Deus bradou forte ao meu coração. E me deu uma palavra, me mostrou uma palavra. Deus me mostrou a palavra chamada aflição. O Senhor me mostra que tem comigo aqui agora, nesse momento, pessoas que estão vivendo um momento de aflição, de angústia. E o seu sofrimento é tão grande que você está sentindo que você não vai conseguir, que você não vai conseguir sobressair. Mas olha, o Espírito de Deus também me disse que você está vivendo um processo na vida. Isso que você enfrenta hoje, escuta, isso que você enfrenta hoje, não é para a tua morte, mas sim para a glória de Deus. Aleluias! O Espírito Santo manda eu dizer assim para você, fique em paz. Eu estou no controle de tudo, inclusive da sua vida. Minha amiga, meu amigo, olhando para a situação do momento que você passa, que você vive hoje, dá para entender que Deus perdeu o controle da situação, mas Deus está dizendo aqui, eu não perdi o controle de nada. Eu estou cuidando de tudo. Eu estou trabalhando nessa situação e eu vou mostrar para você e para todos aqueles que estão à sua volta, que eu sou Deus na sua vida. Deus está dizendo que vai mostrar para todos, meu amigo, minha amiga, que Ele é Deus na sua vida, principalmente para aqueles que estão à sua volta, principalmente para aqueles que são incrédulos e não acreditam no poder de Deus. O Senhor está permitindo tudo isso. Aleluia! Porque Ele vai fazer algo tremendo e extraordinário, que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Depois que você alcançar a promessa, depois que você alcançar o seu milagre, você vai entender perfeitamente que Deus sempre esteve cuidando de tudo. Você vai entender perfeitamente que Deus esteve contigo em todos os momentos da sua vida, principalmente nos momentos de angústia e de aflição. Você lembra o que diz o lindo Salmo de número 46? Olha o que essa palavra diz. Deus é um refúgio. fortaleza, socorro, presente na angústia. É no momento da angústia. É no momento da tribulação, da adversidade. Aleluia! Que Deus está mais perto, mais presente de nós. O Senhor está contigo, ovelha querida. O Senhor está contigo, o homem de fé, de mulher. O Senhor não te abandonou. A vitória é sua pelo sangue de Jesus. Isso que é mau aos teus olhos hoje. Isso que é mau aos teus olhos hoje. Se tornará um veículo que te levará, aleluia, a viver vida de altar, vida de milagre, vida de honra. Olha o que diz o salmista, aqui em Salmo 119, versos de número 67. Olha o que diz aqui o salmista. Antes de ser aflingido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O salmista, quando ele faz essa declaração, ele estava querendo dizer, ele estava querendo expressar que ele estava andando errado, distante dos caminhos do Senhor. E por conta disso, para Deus não perder a vida do salmista, Ele permitiu o quê? A aflição sobre a vida dele. E vindo a aflição, vindo a tribulação, aleluia, ele se lembrou de Deus. Se lembrou que Deus é um Deus que se compadece. Se lembrou que Deus é um Deus clemente, um Deus perdoador. Um Deus de infinitas misericórdias. E ele se lembrando de Deus, ele se voltou para Deus. Aprendeu os estatutos de Deus, a palavra de Deus. E por conta disso, a bênção do Senhor alcançou a vida dele. O Senhor livrou a ele no dia da sua angústia. O Senhor livrou a ele no dia da sua aflição. Olha o que ele diz aqui no verso de número 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. A aflição, aquilo que era mal aos olhos dele, se tornou em bênção, se tornou em benefício. Porque aquilo que era mal, aleluia, levou a vida desse homem de Deus a buscar a presença do Senhor. A buscar uma comunhão com o Altíssimo, porque esse homem estava distante, estava distanciado de Deus. Amigo, amiga, entenda isso. Deus não quer o nosso mal. Deus não quer ver o nosso sofrimento. Deus não quer ver a gente perdendo guerras e batalhas, sendo oprimido pelo poder das trevas. Mas a gente anda errado, a gente faz tudo errado. A gente não quer ouvir a voz de Deus. Quer andar conforme os nossos próprios pensamentos. Conforme a nossa própria intenção do coração. Aí a gente se afasta. E se afastando de Deus, a gente perde a direção de Deus. Perde a proteção de Deus. Aí vem as lutas. Vêm as tribulações, as aflições, as tempestades da vida. Deus permite tudo isso para que a gente venha se despertar e venha voltar para Ele. Foi o que aconteceu na vida desse homem. Aquilo que era mal aos olhos dele se tornou em benefício. As minhas aflições, falando de mim, Bispo Ederson Vieira. As minhas aflições, as minhas dores. As minhas angústias de tempos passados. Aquilo que era mal aos meus olhos. Hoje eu entendo que foi uma bênção para a minha vida. Foi algo que Deus usou. Foi um veículo que Deus me usou para me levar até Ele. Sendo assim, homem de fé. Mulher de fé. Essa frase Deus me deu há muito tempo. A aflição. Um veículo que nos leva a Deus. Amém? Então, agradeça a Deus por esse momento de aflição. Agradeça a Deus por esse momento de luta. Porque é exatamente nesse momento que você está mais perto de Deus. E Deus mais perto de você. Feliz é o homem. Feliz é a mulher. Felizes são todos aqueles, aleluias, que se voltam para Deus no dia da angústia. Que se voltam para Deus no dia da aflição. Felizes são todos esses. Porque para eles, alívio, arrefrigério, consolação, livramento, socorro, bem presente. Deus está dizendo que as aflições. Escuta. Oh, Derikamandaravai. As aflições deste tempo presente. Não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não é para se comparar. Isso que é mal aos teus olhos hoje. Está se tornando em benefício para a sua vida. É um veículo que Deus está usando para levar você até o porto desejado. O Espírito de Deus está dizendo aqui. Você vai chegar até o porto desejado. Sabe aquilo que está aqui no seu coração? Deus, aleluia, vai fazer. Deus vai realizar. Você está vivendo um momento de processo. E esse momento de processo não é para a sua morte. Mas sim para a glória de Deus sobre a sua vida. Aleluias. Oh, Derikamandaravai. Deus tem determinado vitórias para você. Então somente aproveite este momento. E se volte para Deus com intensidade. Porque Deus, Ele te ouvirá dos céus. Perdoará os seus pecados. E sarará a sua terra. Eu quero dizer para você com essa palavra. Que Deus está determinando um tempo de cura para a tua alma. Para o teu espírito. E para o teu corpo. Porque a bênção de Deus. O favor de Deus alcança as nossas vidas. Aleluia. Na totalidade. Envolvendo o nosso corpo, alma e espírito. Se você pode dar uma glória a Deus por essa palavra. Incha os comentários de coração. Escreva louvado seja o nome do Senhor. Escreva Espírito Santo. Eu te agradeço por esta palavra. Mas glorifica o nome de Deus. Aqui nos comentários. Isso. Use esse dedo santo. E glorifica o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Na beleza da sua santidade. Porque Deus está falando comigo e com você. Com muita propriedade nesse dia de hoje. Aleluias. Que o Espírito de Deus. Escuta isso. Que o Espírito de Deus. Venha falar mais e mais ao teu coração. No nome de Jesus. Eu vou estar lendo o salmo do dia. Amém? Eu ainda estava na cama. E o Espírito Santo me deu esse direcionamento. Para ler o salmo do dia. E eu vou ler esse salmo para você. Amém? Eu peço que você prepare lá o seu copo com água. A gente vai consagrar no final a peça de roupa. A fotografia dos seus entes queridos. Prepare lá. Tá bom? Nós vamos consagrar a Deus. Vamos apresentar. E eu sei que Deus vai honrar a minha fé. Deus vai honrar a sua fé. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o salmo do dia. Espírito Santo falou comigo. Eu ainda estava na cama. Ele falou para mim. Lê o salmo do dia para vocês. Ele me deu esse salmo. E eu quero ler para você. Junto com você. Peço que você venha meditar bastante nesse salmo. Porque esse salmo traz para nós um ensinamento profundo. Aleluia. Se a gente atentar para tudo aquilo que está escrito aqui nesse salmo. Nós vamos enviar prosperidade no casamento. Na família. Na saúde. Na vida financeira. Profissional. Ministerial. Espiritual. A prosperidade que Deus dá. Vai alcançar todas as áreas das nossas vidas. Amém? Vamos ler aqui o salmo de número 1. Bem-aventurado varão. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta a roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. A qual dá o seu fruto na estação própria. E cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que o ímpio não subsistirão no juízo. Nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece os caminhos dos justos. Mas os caminhos dos ímpios perecerá. Meu amigo, minha amiga, bem-aventurado. Feliz é o varão, a varoa, o casal, a família. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. E nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. A Bíblia declara que essas pessoas são felizes. Felizes são aqueles que têm prazer na lei do Senhor. Ou seja, na sua palavra. Felizes são aqueles que meditam na palavra de Deus de dia e de noite. Porque quem medita na palavra de Deus de dia e de noite. Tem as revelações do Altíssimo. Tem o direcionamento do Altíssimo. Aleluias. Então olha, vamos meditar nas palavras de Deus. Amém? Vamos meditar nas santas palavras do Senhor. Porque Deus, aleluias, Deus é fiel. Quem medita na palavra de Deus tem os conselhos do Altíssimo. Quem medita nessa palavra tem a sabedoria de Deus revelada no coração, na mente, no entendimento. Seja um homem entendido, uma mulher entendida. Que os nossos pensamentos sejam hoje sempre iluminados pela palavra de Deus. Porque essa palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Inclina os teus ouvidos para as razões de Deus. E seja abençoado no nome de Jesus. Amém? Se a gente fizer assim, meu povo, vamos ter prosperidade. O mal não vai nos deter. Porque a bênção de Deus estará sobre a nossa vida. E os anjos do Senhor estarão hoje e sempre em nosso favor. Nos livrando de lá e de cá no nome de Jesus. Se a gente meditar nessa palavra, vai se cumprir nas nossas vidas o que diz Salmo 91, versículo de número 10, assim dizendo. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Se a gente meditar na palavra de Deus, além de ser próspero, seremos sempre protegidos de Deus na terra. Pra quem concorda comigo, escreva nos comentários dizendo, eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Amém? Escreva aí nos comentários no nome de Jesus. Vamos fazer a oração da fé, a oração do dia de hoje. Daqui a pouco eu estarei consagrando o copo com água. Se você ainda não clicou em gostei, clique em gostei. Não se esqueça, eu peço o seu apoio no like. Amém? Clica no joinha aí, não esqueça. Compartilha as nossas orações, as nossas mensagens de fé. Eu quero contar com você nessa obra de evangelização. Amém? Vamos alcançar casas e famílias. Manda para os seus amigos do WhatsApp. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Dê esperança a outras pessoas. Mande. Eu sei que muita gente vai entender o propósito de tudo aquilo que eles estão vivendo hoje. Manda, porque olha, às vezes a aflição Deus permite na nossa vida. E faz dela um veículo para nos aproximar dele. Porque Deus sabe que se a gente estiver distante dele, o Senhor vai perder a nossa alma para o diabo. E Deus não quer perder a nossa alma para o diabo. Deus quer salvar a nossa alma. Deus quer ganhar a nossa alma. E vidas precisam ser salvas. Amém? Então faça isso. Manda. Amém? Vamos alcançar o máximo de pessoas que a gente puder. Amém? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Meu Pai, nós te louvamos, meu Deus. Te agradecemos pelo dia de hoje. Pela oportunidade de viver. Pela oportunidade de estar na Tua presença, nos Teus caminhos. Te agradecemos, ó Deus Altíssimo. Te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso. Porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor é bom. Porque as Suas misericórdias, aleluias, dura para sempre. Pai querido, Pai amado. Deus de toda a eternidade. Deus que trabalha para o nosso bem. Que trabalha para o bem de todos aqueles que em Ti esperam. Espírito Santo, Te amamos. Meu Deus, Te glorificamos e Te agradecemos, meu Pai, pelo dia de hoje. Te agradecemos por nossas vidas. Pelo ar que respiramos. Pela vida dos nossos familiares, povo e parentela. Te louvamos pela nossa casa. Pelo nosso alimento. Pela água. Pela energia que temos. Por todos os nossos bens materiais. Te agradecemos pela saúde do nosso corpo. Te louvamos, meu Deus. Aleluia, aleluia. Por todos os benefícios que o Senhor tem feito e realizado para conosco. Meu Pai, meu Deus, aleluias. Deitamos e levantamos, Senhor. Porque, meu Pai, o Senhor tem cuidado de nós. Porque a fidelidade da Sua Palavra tem se manifestado sobre a nossa vida. O Seu poder, a Sua proteção, a Sua misericórdia. Ó Deus Altíssimo, que por nós tudo executa. Que trabalha para o nosso bem. Meu Deus, Te agradecemos pelo dia de hoje. Ó meu Pai, deitamos e levantamos. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque o Senhor tem nos sustentado com a destra da Sua justiça. Consagramos e oferecemos a Ti as nossas vidas, casa e família. Consagramos e oferecemos a Ti, meu Deus, o dia de hoje. Ó, aleluia. Para que esse dia seja um dia abençoado. Para que esse dia seja um dia de paz, um dia de vitória. Um dia de prosperidade. Confirma as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Confirma o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Confirma as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Faça isso, meu Deus. Faça isso, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo, ô Nazareno. Deus único, Deus eterno, guardião da minha vida, da minha alma. Deus todo poderoso, majestoso e fiel. Abençoa esse trabalhador. Abençoa esse pai de família, essa mãe de família. Abençoa esse chefe de família, essa chefe de família. Seja a Tua bênção sobre esse casal. Seja a Tua bênção sobre esse lar, sobre essa casa. Seja a Tua bênção sobre a vida do empresário, do comerciante, do agricultor, do pecuarista, do homem do campo. Seja a Tua bênção sobre as autoridades civis e militares. Ó, Deus, percorra o Teu Espírito a terra abençoando. Percorra o Teu Espírito a terra curando, libertando, sarando. Lançando por terra as angústias, as aflições, meu Pai. Porque o Senhor é um socorro presente. O Senhor é presente na vida daqueles que estão aflitos. O Senhor é presente na vida daqueles que se voltam para Ti em Espírito e Verdade. E isso, meu Deus, seja presente aqui, seja presente lá. Seja presente aonde chegar as nossas orações, a voz das nossas palavras. Seja presente, meu Deus. E se compadeça, Senhor. Se compadeça, se compadeça. E isso lança por terra depressão, angústia. Lança por terra esse espírito de tristeza. Que esse mal venha a fugir agora. Que as enfermidades venham a fugir agora. Que os espíritos malignos, opressores, venham a fugir agora. Venham partir retirados agora. Porque na avaçu e declou uma névia. Aonde chega a Sua palavra, vai embora todos os poderes das trevas. Faça isso, meu Deus. Que os poderes das trevas sejam repreendidos agora pelo poder da luz. Pelo poder da Sua palavra. Pelo poder do nome do sangue de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Que o anjo do Senhor. Que o anjo guardião, meu Deus. Venha se levantar em nosso favor agora. Venha dissipar todos os males. E venha nos dar vitória. Em nome do Senhor Jesus. Seja com as crianças. Que todo espírito perturbador. Que todo enxumirim. Que todo mal. Venha ser repreendido agora. E venha sair da vida das crianças. Que todo espírito de anarquia. De perturbação. Que age na vida das crianças. Que seja repreendido agora. Que todo espírito de rebeldia. De rebelião. Na vida das crianças. Dos jovens e adolescentes. Sejam repreendidos agora. Que todo espírito de rebeldia. Que se iranda a igreja. Que se iranda a terra. Venha cair por terra agora. E o nome do Senhor Jesus. Venha ser repreendido. Todo espírito maligno. Sob o poder do seu Espírito Santo. Que todo mal. Seja repreendido agora. Em nome de Jesus. Abençoa o seu povo. Abençoa as suas ovelhas. Que me assistem. Me ouvem agora. Me abençoa. Meu Deus. Nos quatro cantos da la tierra. Aonde neve andou. Que manda a suí. Chega a esta oração. Que a bênção do Senhor. Venha chegar junto. Curando. Libertando. Sarando. Restaurando. Casamentos e famílias. Vida sentimental. Amorosa e financeira. Isso. Meu Deus. Chegando a esta oração. Que amarras sejam cortadas. Que maldições sejam quebradas. E dissipadas. Pelo poder que há no nome. No sangue de Jesus. No nome de Jesus. Nosso Exu Arramaxia. Meu Deus. Muito obrigado. Por nos ouvir. Muito obrigado. Por nos escutar. Meu Pai. Te agradecemos. Te agradecemos. O Senhor é Deus. Te agradecemos. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia. Dura para sempre. Meu Deus. Eu vou estar consagrando a água. E eu sei que o Senhor vai agir maravilhosamente. Confirma. Meu Pai. Esta oração. Do dia de hoje. Esta oração da fé com milagres. Com libertações completas. E isso liberta da insônia. Da síndrome do pânico. Das perturbações noturnas. Liberta e livra das mortandades. Que assolam o meio dia. Oh Senhor. Opera maravilhas. Realiza o extraordinário. Senhor. Opera maravilhas. Na vida do Seu povo. Dos Seus escolhidos. Que clamam a Ti. De dia e de noite. Faça isso. Meu Pai. Faça isso. Meu Deus. Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Nazareno. Pai querido. Pai amado. Deus das luzes. Deus de toda a eternidade. Que trabalha para o nosso bem. Que trabalha para o bem daqueles que em Ti espera. Nas Tuas mãos a força e poder. Favor e misericórdia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Nazareno. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Jesus. Abençoe e favoreça. Eu consagro e ofereço a Ti o dia de hoje. Em nome de Cristo Jesus. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Jesus. E graças a Deus. Meus irmãos. Vamos consagrar da água. Amém. Meu Deus. Eu consagro o copo com água. Consagro a peça de roupa para curas e libertações completa. Consagro em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Seja a Tua bênção sobre todos. Tome em Tuas mãos a pessoa da fotografia. Isso. Age na vida de todos. Opera na vida de todos. Realiza o milagre na vida de todos. O extraordinário na vida de todos. O favor na vida de todos. Faça isso. Opera. Realiza. Realiza, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo, meu Deus. Senhor, esta é a oração do dia de hoje. A oração da fé que fazemos, meu Deus. Certo de vitória. Certo de milagre, meu Rei. Vindo do Senhor. Tome em Tuas mãos a demanda, a causa que está na justiça. Eu apresento a Ti, meu Pai, o pedido de oração de todos. E Te peço, favoreça a todos, desde o alto céus. Em o nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Aleluias. Vamos juntos pela fé. Beber da água consagrada. Graças a Deus. Meus irmãos, olha que Deus venha abençoar o seu dia, a sua casa, a sua família. E que o melhor de Deus venha acontecer na sua vida. Em o nome de Jesus. Paz e graça a você. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé. Bom dia a você. Que a bondade e a fidelidade do Deus vivo, do Deus Altíssimo, seja hoje e sempre sobre a sua vida. No nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus venha te alcançar. E que as consolações do Espírito Santo venha te envolver nesse momento chamado agora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Eu tenho uma palavra revelada, uma palavra profética para entregar para você. Quero junto contigo estar orando ao Senhor nosso Deus. E também estarei entregando para você o salmo do dia de hoje. O salmo para a tua vida. O salmo da tua vida no nome de Jesus. Amém? Para você que ainda não me conhece, eu sou o Bispo Ederson Vieira. Você está comigo no canal Chuviscando a Doutrina. Eu quero agradecer a você, a todos os irmãos e irmãs que me acompanham aqui no canal. E para mim, uma felicidade muito grande ter vocês comigo todos os dias aqui nesse canal. Amém? E para você que ainda não é inscrito, eu quero pedir para você estar se inscrevendo no canal. Aqui abaixo tem um botão em letras vermelhas escrito inscrever-se. Eu peço que você venha clicar nesse botão e venha se inscrever no canal. Vai aparecer um sininho. Eu peço que você venha clicar nesse sininho. Depois, três opções de sininho. Você vai na primeira de cima e clica em todas. Amém? Tenha esse cuidado de clicar em todas as notificações. Porque fazendo assim, todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, as notificações chegarão aí para você em primeira mão. E com isso, você vai poder nos acompanhar todos os dias aqui no canal Chuviscando a Doutrina. Quero também pedir a todos os irmãos e irmãs, a todos os amigos e amigas, outro apoio muito especial. Compartilhe a oração desse dia de hoje com seus amigos. Mande para os seus familiares. Evangelize. Semeia a boa semente. Mande para frente. Eu tenho certeza que alguém vai sentir de Deus tocar, vai clicar, vai abrir e vai ouvir uma boa palavra para ser abençoado por Deus. No nome de Jesus. Amém? Seja um mensageiro de Cristo na Terra compartilhando. Amém? No nome de Jesus. Fazendo isso, você vai ter uma grande participação no trabalho em favor do Reino de Deus. Amém? Deixe também abaixo o seu comentário. Eu sempre estou lendo, colocando corações, intercedendo, apresentando a Deus. Eu sei que o Senhor vai honrar nossa fé e vidas serão abençoadas. Você será abençoado. Você será abençoado. Porque a oração feita por um justo, aleluia, pode muito em seus efeitos. Amém? Meu amigo, minha amiga, eu peço que vocês, aleluia, venham colocar nos comentários, assim dizendo. Meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Te agradeço pelo dom da vida. Eu vou repetir para todos os amigos e amigas escrever. Amém? Escreva-se, meu Deus. Muito obrigado pelo dia de hoje. Eu te agradeço pelo dom da vida. Eu quero ler o seu comentário depois. Amém? No nome de Jesus. Olha, Deus bradou forte ao meu coração e me deu uma palavra, me mostrou uma palavra. Deus me mostrou a palavra chamada aflição. O Senhor me mostra que tem comigo aqui agora, nesse momento, pessoas que estão vivendo um momento de aflição, de angústia. E o seu sofrimento é tão grande que você está sentindo que você não vai conseguir. Que você não vai conseguir sobressair. Mas, olha, o Espírito de Deus também me disse que você está vivendo um processo na vida. Isso que você enfrenta hoje, escuta, isso que você enfrenta hoje, não é para a tua morte, mas sim para a glória de Deus. Aleluias! O Espírito Santo manda eu dizer assim para você, fique em paz. Eu estou no controle de tudo, inclusive da sua vida. Minha amiga, meu amigo, olhando para a situação do momento que você passa, que você vive hoje, dá para entender que Deus perdeu o controle da situação. Mas Deus está dizendo aqui, eu não perdi o controle de nada. Eu estou cuidando de tudo. Eu estou trabalhando nessa situação e eu vou mostrar para você e para todos aqueles que estão à sua volta, que eu sou Deus na sua vida. Deus está dizendo que vai mostrar para todos, meu amigo, minha amiga, que Ele é Deus na sua vida. O Senhor está permitindo tudo isso, aleluia, porque Ele vai fazer algo tremendo e extraordinário, que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Você vai entender perfeitamente que Deus sempre esteve cuidando de tudo. Você vai entender perfeitamente que Deus esteve contigo em todos os momentos da sua vida, principalmente nos momentos de angústia e de aflição. Você lembra o que diz o lindo Salmo de número 46? Olha o que essa palavra diz. Deus é um refúgio, fortaleza, socorro, presente na angústia. É no momento da angústia. É no momento da tribulação, da adversidade. Aleluia, que Deus está mais perto, mais presente de nós. O Senhor está contigo, ovelha querida. O Senhor está contigo, homem de fé, de mulher. O Senhor não te abandonou. A vitória é sua pelo sangue de Jesus. Isso que é mau aos teus olhos hoje, isso que é mau aos teus olhos hoje, se tornará um veículo que te levará, aleluia, a viver vida de altar, vida de milagre, vida de honra. Olha o que diz o salmista, aqui em Salmo 119, versos de número 67. Olha o que diz aqui o salmista, antes de ser aflingido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O salmista, quando ele faz essa declaração, ele estava querendo dizer, ele estava querendo expressar que ele estava andando errado, distante dos caminhos do Senhor. E por conta disso, para Deus não perder a vida do salmista, ele permitiu o quê? A aflição sobre a vida dele. E vindo a aflição, vindo a tribulação, aleluia, ele se lembrou de Deus. Se lembrou que Deus é um Deus que se compadece. Se lembrou que Deus é um Deus clemente, um Deus perdoador, um Deus de infinitas misericórdias. E ele se lembrando de Deus, ele se voltou para Deus. Aprendeu os estatutos de Deus, aprendeu os estatutos de Deus, a palavra de Deus. E por conta disso, a bênção do Senhor alcançou a vida dele. O Senhor livrou a ele no dia da sua angústia. O Senhor livrou a ele no dia da sua aflição. Olha o que ele diz aqui no verso de número 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. A aflição, aquilo que era mal aos olhos dele, se tornou em bênção, se tornou em benefício. Porque aquilo que era mal, aleluia, levou a vida desse homem de Deus a buscar a presença do Senhor. A buscar uma comunhão com o Altíssimo, porque esse homem estava distante, estava distanciado de Deus. Amigo, amiga, entenda isso, Deus não quer o nosso mal. Deus não quer ver o nosso sofrimento. Deus não quer ver a gente perdendo guerras e batalhas, sendo oprimido pelo poder das trevas. Mas a gente anda errado, a gente faz tudo errado. A gente não quer ouvir a voz de Deus, quer andar conforme os nossos próprios pensamentos. Conforme a nossa própria intenção do coração. Aí a gente se afasta. E se afastando de Deus, a gente perde a direção de Deus. Perde a proteção de Deus. Aí vem as lutas, vem as tribulações, as aflições, as tempestades da vida. Deus permite tudo isso, para que a gente venha se despertar e venha voltar para Ele. Foi o que aconteceu na vida desse homem. Aquilo que era mal aos olhos dele, se tornou em benefício. As minhas aflições, falando de mim, Bispo Ederson Vieira. As minhas aflições, as minhas dores, as minhas angústias de tempos passados. Aquilo que era mal aos meus olhos. Hoje eu entendo que foi uma bênção para a minha vida. Foi algo que Deus usou, foi um veículo que Deus me usou para me levar até Ele. Sendo assim, homem de fé, mulher de fé. Essa frase Deus me deu há muito tempo. Aflição, um veículo que nos leva a Deus. Amém? Então, agradeça a Deus por esse momento de aflição. Agradeça a Deus por esse momento de luta. Porque é exatamente nesse momento que você está mais perto de Deus. E Deus mais perto de você. Feliz é o homem, feliz é a mulher. Felizes são todos aqueles, aleluia, que se voltam para Deus no dia da angústia. Que se voltam para Deus no dia da aflição. Felizes são todos esses, porque para eles, alívio, arrefrigério, consolação, livramento, socorro bem presente. Deus está dizendo que as aflições, escuta, Oh, Derikamandaravai, as aflições deste tempo presente, não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não é para se comparar, isso que é mau aos teus olhos hoje, está se tornando em benefício para a sua vida. É um veículo que Deus está usando para levar você até o porto desejado. O Espírito de Deus está dizendo aqui, Você vai chegar até o porto desejado. Sabe aquilo que está aqui no seu coração? Deus, aleluia, vai fazer. Deus vai realizar. Você está vivendo um momento de processo. E esse momento de processo não é para a sua morte, mas sim para a glória de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Deus tem determinado vitórias para você. Então somente aproveite este momento e se volte para Deus com intensidade, porque Deus, Ele te ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Eu quero dizer para você com essa palavra, que Deus está determinando um tempo de cura para a tua alma, para o teu espírito e para o teu corpo, porque a bênção de Deus, o favor de Deus alcança as nossas vidas, aleluia, na totalidade, envolvendo o nosso corpo, alma e espírito. Se você pode dar uma glória a Deus por essa palavra, enche os comentários de coração, escreva louvado seja o nome do Senhor, escreva Espírito Santo, eu te agradeço por esta palavra, mas glorifique o nome de Deus aqui nos comentários. Isso, use esse dedo santo e glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor na beleza da sua santidade, porque Deus está falando comigo e com você com muita propriedade nesse dia de hoje. Aleluia! Que o Espírito de Deus, escuta isso, que o Espírito de Deus venha falar mais e mais ao teu coração no nome de Jesus. Eu vou estar lendo o Salmo do dia, amém? Eu ainda estava na cama e o Espírito Santo me deu esse direcionamento para ler o Salmo do dia. E eu vou ler esse Salmo para você, amém? Eu peço que você prepare lá o seu copo com água, a gente vai consagrar no final a peça de roupa, a fotografia dos seus entes queridos, prepare lá, tá bom? Nós vamos consagrar a Deus, vamos apresentar, e eu sei que Deus vai honrar a minha fé, Deus vai honrar a sua fé no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Vamos ler o Salmo do dia, o Espírito Santo falou comigo, eu ainda estava na cama, Ele falou para mim, lê o Salmo do dia para vocês, Ele me deu esse Salmo, e eu quero ler para você, junto com você, peço que você venha meditar bastante nesse Salmo, porque esse Salmo traz para nós um ensinamento profundo, aleluia! Se a gente atentar para tudo aquilo que está escrito aqui nesse Salmo, nós vamos enviar prosperidade no casamento, na família, na saúde, na vida financeira, profissional, ministerial, espiritual, a prosperidade que Deus dá, vai alcançar todas as áreas das nossas vidas. Amém? Vamos ler aqui o Salmo de número 1, bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecedores, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas os caminhos dos ímpios perecerá. Meu amigo, minha amiga, bem-aventurado, feliz é o varão, a varoa, o casal, a família, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. A Bíblia declara que essas pessoas são felizes, felizes são aqueles que têm prazer na lei do Senhor, ou seja, na sua palavra. Felizes são aqueles que meditam na palavra de Deus de dia e de noite, porque quem medita na palavra de Deus de dia e de noite, tem as revelações do Altíssimo, tem o direcionamento do Altíssimo. Aleluias! Então, olha, vamos meditar nas palavras de Deus. Amém? Vamos meditar nas santas palavras do Senhor, porque Deus, aleluias, Deus é fiel. Quem medita na palavra de Deus, tem os conselhos do Altíssimo. Quem medita nessa palavra, tem a sabedoria de Deus revelada no coração, na mente, no entendimento. Seja um homem entendido, uma mulher entendida, que os nossos pensamentos sejam hoje sempre iluminados pela palavra de Deus, porque essa palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. inclina os teus ouvidos para as razões de Deus e seja abençoado no nome de Jesus. Amém? Se a gente fizer assim, meu povo, vamos ter prosperidade. O mal não vai nos deter, porque a bênção de Deus estará sobre a nossa vida e os anjos do Senhor estará hoje e sempre em nosso favor, nos livrando de lá e de cá, no nome de Jesus. Se a gente meditar nessa palavra, vai se cumprir nas nossas vidas o que diz Salmo 91, versículo de número 10, assim dizendo, nenhum mal te sucederá, praga alguma, chegará à sua tenda. Se a gente meditar na palavra de Deus, além de ser próspero, seremos sempre protegidos de Deus na terra. Pra quem concorda comigo, escreva nos comentários dizendo, eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Amém? Escreva aí nos comentários, no nome de Jesus. Vamos fazer a oração da fé, a oração do dia de hoje. Daqui a pouco eu estarei consagrando o copo com água. Se você ainda não clicou em gostei, clique em gostei. Não se esqueça, eu peço o seu apoio no like. Amém? Clica no joinha aí, não esqueça. Compartilhe as nossas orações, as nossas mensagens de fé. Eu quero contar com você nessa obra de evangelização. Amém? Vamos alcançar casas e famílias. Manda para os seus amigos do WhatsApp. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Dê esperança a outras pessoas. Mande. Eu sei que muita gente vai entender o propósito de tudo aquilo que eles estão vivendo hoje. Manda, porque olha, às vezes a aflição Deus permite na nossa vida. e faz dela um veículo para nos aproximar dele. Porque Deus sabe que se a gente estiver distante dele, o Senhor vai perder a nossa alma para o diabo. E Deus não quer perder a nossa alma para o diabo. Deus quer salvar a nossa alma. Deus quer ganhar a nossa alma. E vidas precisam ser salvas. Amém? Então faça isso. Manda. Amém? Vamos alcançar o máximo de pessoas que a gente puder. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Meu Pai, nós te louvamos, meu Deus. Te agradecemos pelo dia de hoje. Pela oportunidade de viver. Pela oportunidade de estar na Tua presença. Nos Teus caminhos. Te agradecemos, ó Deus Altíssimo. Te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso. Porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor é bom. Porque as Suas misericórdias, aleluias, duram para sempre. Pai querido, Pai amado. Deus de toda a eternidade. Deus que trabalha para o nosso bem. Que trabalha para o bem de todos aqueles que em Ti esperam. Espírito Santo, Te amamos. Meu Deus, Te glorificamos e Te agradecemos, meu Pai, pelo dia de hoje. Te agradecemos por nossas vidas, pelo ar que respiramos, pela vida dos nossos familiares, povo e parentela. Te louvamos pela nossa casa, pelo nosso alimento, pela água, pela energia que temos, por todos os nossos bens materiais. Te agradecemos pela saúde do nosso corpo. Te louvamos, meu Deus. Aleluia, aleluia. Por todos os benefícios que o Senhor tem feito e realizado para conosco. Meu Pai, meu Deus, aleluia. Deitamos e levantamos, Senhor. Por que, meu Pai, o Senhor tem cuidado de nós? Porque a fidelidade da Sua Palavra tem se manifestado sobre a nossa vida, o Seu poder, a Sua proteção, a Sua misericórdia. Oh, Deus Altíssimo, que por nós tudo executa, que trabalha para o nosso bem. Oh, Nericlou, manébia, no que mandas tu ir. Oh, Ricalabaia, labaia. Meu Deus, Te agradecemos pelo dia de hoje. Oh, meu Pai, deitamos e levantamos, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos sustentado com a destra da Sua justiça. Consagramos e oferecemos a Ti as nossas vidas, casa e família. Consagramos e oferecemos a Ti, meu Deus, o dia de hoje. Oh, aleluia. Para que esse dia seja um dia abençoado. Para que esse dia seja um dia de paz, um dia de vitória, um dia de prosperidade. Confirma as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Confirma o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Confirma as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Faça isso, meu Deus. Faça isso, meu Pai. Em o nome, Ericalaba, Sterian, da Labaia. Em o nome de Jesus Cristo, oh Nazareno. Deus único, Deus eterno. Guardião da minha vida, da minha alma. Deus todo poderoso, majestoso e fiel. Abençoa esse trabalhador. Abençoa esse pai de família, essa mãe de família. Abençoa esse chefe de família, essa chefe de família. Seja a tua bênção sobre esse casal. Seja a tua bênção sobre esse lar, sobre essa casa. Seja a tua bênção sobre a vida do empresário, do comerciante, do agricultor, do pecuarista, do homem do campo. Seja a tua bênção sobre as autoridades civis e militares. Oh Deus, percorro teu espírito, a terra abençoando. Percorro teu espírito, a terra curando, libertando, sarando. Lançando por terra as angústias, as aflições, meu Pai. Porque o Senhor é um socorro presente. O Senhor é presente na vida daqueles que estão aflitos. O Senhor é presente na vida daqueles que se voltam para ti em espírito e verdade. E isso, meu Deus, seja presente aqui, seja presente lá. Seja presente aonde chegar nossas orações, a voz das nossas palavras. Seja presente, meu Deus. E se compadeça, Senhor. Se compadeça, se compadeça. Usando neve, andar a vá, se te mandar a vai. De misericórdia, de compaixão e piedade, meu Pai. E isso, lança por terra a depressão, a angústia. Lança por terra esse espírito de tristeza. Que esse mal venha a fugir agora. Que as enfermidades venham a fugir agora. Que os espíritos malignos, opressores, venham a fugir agora. Venham partir, retirados agora. Porque na avaçu e declou uma neve. Aonde chega a sua palavra, vai embora todos os poderes das trevas. Faça isso, meu Deus. Que os poderes das trevas sejam repreendidos agora pelo poder da luz. Pelo poder da sua palavra. Pelo poder do nome do sangue de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o anjo do Senhor. Que o anjo guardião, meu Deus. Venha se levantar em nosso favor agora. Venha dissipar todos os males. E venha-nos dar vitória. Em nome do Senhor Jesus. Seja com as crianças. Que todo espírito perturbador. Que todo enxumirim. Que todo mal. Venha a ser repreendido agora. E venha a sair da vida das crianças. Que todo espírito de anarquia. De perturbação. Que age na vida das crianças. Que seja repreendido agora. Que todo espírito de rebeldia. De rebelião. Na vida das crianças. Dos jovens e adolescentes. Sejam repreendidos agora. Que todo espírito de rebeldia. Que se iranda a igreja. Que se iranda a terra. Venha a cair por terra agora. E o nome do Senhor Jesus. Venha a ser repreendido. Todo espírito maligno. Sob o poder do seu Espírito Santo. Que todo mal. Seja repreendido agora. Em nome de Jesus. Rabençoe o seu povo. Rabençoe as suas ovelhas. Que me assistem. Me ouvem agora. Me abençoar, meu Deus. Nos quatro cantos da la tierra. Aonde neve andou. Que manda a suí. Chega esta oração. Que a bênção do Senhor. Venha chegar junto. Curando, libertando, sarando. Restaurando casamentos e famílias. Vida sentimental, amorosa e financeira. Isso, meu Deus. Chegando esta oração. Que amarras sejam cortadas. Que maldições sejam quebradas. E dissipadas. Pelo poder que há no nome. No sangue de Jesus. No nome de Jesus. Nosso Exuahamashi. Meu Deus. Muito obrigado. Por nos ouvir. Muito obrigado. Por nos escutar. Meu Pai. Te agradecemos. Porque o Senhor é Deus. Te agradecemos. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia. Dura para sempre. Meu Deus. Eu vou estar consagrando a água. E eu sei que o Senhor vai agir maravilhosamente. Confirma, meu Pai. Esta oração do dia de hoje. Esta oração da fé com milagres. Com libertações completas. E isso liberta da insônia. Da síndrome do pânico. Das perturbações noturnas. Liberta e livra das mortandades. Que assolam o meio dia. Ó Senhor. O Senhor opera maravilhas. Realiza o extraordinário. Senhor opera maravilha na vida do Seu povo. Dos Seus escolhidos. Que clamam a Ti de dia e de noite. Faça isso, meu Pai. Faça isso, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Nazareno. Pai querido. Pai amado. Deus das luzes. Deus de toda a eternidade. Que trabalha para o nosso bem. Que trabalha para o bem daqueles que em Ti espera. Nas Tuas mãos a força e poder. Favor e misericórdia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Nazareno. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Jesus abençoe e favoreça. Eu consagro e ofereço a Ti o dia de hoje. Em nome de Cristo Jesus. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Jesus e graças a Deus. Meus irmãos, vamos consagrar da água. Amém. Meu Deus, eu consagro o copo com água. Consagro a peça de roupa para curas e libertações completa. Consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja a Tua bênção sobre todos. Toma em Tuas mãos a pessoa da fotografia. Isso. Age na vida de todos. Opera na vida de todos. Realiza o milagre na vida de todos. O extraordinário na vida de todos. O favor na vida de todos. Faça isso. Opera, realiza. Realiza, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo, meu Deus. Senhor, esta é a oração do dia de hoje. A oração da fé que fazemos, meu Deus. Certo de vitória. Certo de milagre, meu Rei. Vido do Senhor. Tome em Tuas mãos a demanda, a causa que está na justiça. Eu apresento a Ti, meu Pai, o pedido de oração de todos. E Te peço, favoreça a todos desde o alto céus. Em o nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Aleluia, vamos juntos pela fé, beber da água consagrada. Graças a Deus. Meus irmãos, olha que Deus venha abençoar o seu dia, a sua casa, a sua família. E que o melhor de Deus venha acontecer na sua vida. Em o nome de Jesus. Pai e graças a você. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé.